O problema dos combustíveis poderá ficar resolvido esta semana. A garantia foi dada pelo Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Adelino Cardoso chamou a imprensa para informar que o barco que vai apoiar no transbordo dos combustíveis do navio que se encontra em Neves já deixou Lomé e só deverá chegar ao país esta quarta-feira. As informações que temos é que o navio sai, já esta manhã, um navio sai do Porto de Lomé. E que estará nas nossas águas na quarta-feira de manhã para fazer o transbordo do combustível, portanto, chip a chip, que é de barco a barco. E transportar para os reservatórios, portanto, da ENCO. Esse transbordo não foi feito a tempo porque, por razões operacionais, são operações de riscos e que envolvem, portanto, alguma atenção, porque nós tivemos um apoio de um navio que esteve cá nas nossas costas para fazer, portanto, o transbordo, mas, por razões de segurança, esse transbordo não chegou a efetivar. Igualmente, nós fizemos, o governo fez contactos com os países na subregião e nós tivemos, portanto, um apoio do governo gabonês que, imediatamente, dispôs-se a fornecer combustíveis a São Tomé, portanto, gasolina e gasóleo. Nós estamos em contactos para conseguir um navio apropriado e, nas últimas horas, o navio pode deslocar-se, portanto, de Porto de Libreville para São Tomé. Igualmente, a São Angol tivemos as informações de que amanhã vai fazer o carregamento, portanto, dos combustíveis e estará, o mais tardar, até o fim de semana, estará no Porto de São Tomé para fazer o abastecimento dos combustíveis. O navio que vem para fazer o transbordo, como eu referi, portanto, sai do Porto de Libreville, já sai do Porto de Libreville esta manhã e, possivelmente, quarta-feira de manhã já estará em São Tomé para fazer o transbordo de combustível. Entretanto, o ministro avançou que só na quinta-feira se saberá, se haverá ou não combustíveis nas bombas para comercialização. Mais tardar, até quinta-feira, confirmamos, efetivamente, que haverá combustíveis à venda. E em termos de qualidade a esse período? Sim, qualidade. Sabe nem combustível é posto à venda sem passar pelos laboratórios. Antes do combustível ser transportado às bombas, a ENCO faz as análises químicas todas e, depois, é que autoriza para que os combustíveis sejam levados à bomba para serem vendidos à nossa população. O ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente apelou a compreensão da população face aos transtornos que a falta dos combustíveis tem causado. Adelino Cardoso explicou que o processo de transbordo tem alguma complexidade. compreendemos os transtornos que têm causado à nossa população. Pedimos um pouco de paciência relativamente à carência de combustível. Sobretudo, a classe mais vulnerável, nós temos os taxistas, temos os motoqueiros e temos os pescadores que têm sido a classe, a franja, que têm sido afetada pela carência, sobretudo, de gasolina. Pedimos paciência. O governo está empenhado para resolver os problemas e, mais tardar, quarta-feira, já teríamos o problema resolvido. É tudo quanto eu posso, neste momento, informar-vos sobre as últimas informações que nós temos relativamente ao abastecimento de combustível no nosso mercado. O transbordo de combustíveis requer, portanto, alguma segurança. Portanto, esses custos, certamente, serão acrescidos à importação de combustíveis. O senhor ministro disse que o governo gabonês decidiu, numa ação de solidariedade, ver o nosso coro fornecendo combustíveis. Para qual a administração? Bom, os combustíveis já estão disponíveis. Neste momento, nós estamos a encontrar um navio apropriado para transportar. Nós sabemos que de Gabão para Santo Meio são questões de, no máximo, 14 horas. Portanto, se nós conseguimos resolver o problema hoje, 14 horas depois, já teríamos os combustíveis em Santo Meio. Sabemos que a quantidade não é pouca. Portanto, nós estamos a falar de 600 mil litros de gasolio e 400 mil litros de gasolina. A quantidade é pouca, mas, pronto, serviria para minimizar, em alguns dias, o problema, até que tivéssemos já os barcos que têm os combustíveis para mais larga duração. Adelino Cardoso disse ainda que contatos serão feitos junto à Empresa Nacional dos Combustíveis e Óleos, para saber se o reservatório da Enco tem capacidade para absorver todo o combustível que está previsto chegar ao país. São questões técnicas que nós temos que ver com a Enco, claro, porque, pronto, quando há carência, lançamos alerta, os parceiros estão disponíveis, os nossos amigos estão disponíveis a apoiar-nos, é preciso que nós tenhamos também capacidade de receber. Portanto, nós faríamos um levantamento com a Enco para saber se, efetivamente, pela quantidade de combustíveis previstos, se o reservatório tem a capacidade de absorção. Veja já a seguir, na Ilha do Príncipe, foi criada a Associação Regional de Doutores de Sangue. A Direção da Inspeção Económica tem vindo a proceder a operação de fiscalização no quadro da implementação do IVA. A DERCAI detectou anomalias nos estabelecimentos comerciais e tem vários processos em curso. Os responsáveis afirmam igualmente que cidadãos já foram penalizados por estarem a especular na venda dos combustíveis. Muitos estabelecimentos comerciais não têm cumprido as normas para o bom funcionamento. DERCAI afirma que constatou anomalias e divulga várias delas numa conferência de imprensa à comunicação social. Falta de etiqueta de preço. Falta de etiqueta de preço quer dizer que os preços têm que estar visíveis para que os clientes possam ver. Falta de licença que autoriza a exercer atividade, exposição e a venda de produtos fora de validade. Com base nessas constatações, neste momento estão a decorrer 15 processos para o efeito dessas constatações, que são irregularidades. Segundo o inspetor da DERCAI, nos distritos têm encontrado maior dificuldade porque os estabelecimentos têm sido fechados logo que se apercebe da presença da equipa de fiscalização. Mas a DERCAI garante que os trabalhos irão continuar. Um dos grandes problemas relativamente à cobrança do IVA é a falta de informação por parte dos operadores econômicos. Estamos na operação todos os dias, inclusive até o fim de semana. E, como eu acabei de dizer, detetamos crime de especulação de preço. Vemos, detetamos, levantamos processo e estamos a agir como a hombura. Relativamente à questão do IVA, propriamente dita, é que estamos a notar que há muita falta de informação da parte dos operadores econômicos. Outra questão que preocupa a população é a especulação do preço na venda da gasolina. Neste caso, a DERCAI afirma que tem agido de acordo com as denúncias e explica o porquê da dificuldade na atuação perante os prevaricadores. Essa especulação está a acontecer não através das bombas, ou seja, das bombas e dos postos de combustíveis, os contentores, digo, que existem. É mais através da população. Aquele indivíduo que compra 20 litros, 15 litros, comprou, né? Nesse caso, que agora está a especular a um preço exorbitante. Ouvi por aí que está até 150 litros. Bom, mas o que é que acontece? Nós, ao não estarmos nesses lugares, no momento da fiscalização, no momento que estão a especular-se, as informações que nos chegam, a gente age. Tanto é que temos dois casos desses. São indivíduos normais, que estavam a vender combustíveis em alguns pontos da cidade. E nós fomos nos comunicar, a gente foi lá, conseguimos. Houve até, digamos, um bocadinho tumulto da população na zona, mas a gente conseguiu aprender o combustível e trouxemos a pessoa que estava a vender, a pessoa em preço numa multa, numa coima, porque realmente é um produto que tem um preço estabelecido. Quem pretende vender, comprar e vender, tem que vender com o preço estabelecido, não ao preço que dá na gana. Para o combate a este tipo de crime, é importante a colaboração da população. E o apelo da DERCAI vai neste sentido. É uma questão bastante complexa. complexa, porque nós não podemos estar em todos os lados, mas ainda assim, pedimos a colaboração da população nesse sentido, como fazemos sempre. Comuniquemos, quando encontremos situação desse tipo, e a gente tratará, juntamente com a equipa de serviço, ir até o lugar e poder agir conformidade, porque realmente sabemos que com essa carência de combustível, haverá especulação de certeza, tem havido, e com a colaboração da população, a gente consegue, de uma outra forma, pelo menos amenizar essa situação. Mas é preciso que a população seja amiga, seja mais uma parceira de inspeção econômica da DERCAI. Então, com o apoio da população, com a vossa denúncia, a gente vai conseguir chegar mais longe. Então, agradeceríamos encarecidamente que quando encontrassem uma situação, não importa de que for de petróleo, se for de combustível, de géneros alimentícios, de doces, que é tal, que tenha a ver com a inspeção econômica, não hesitassem. Nos comuniquem, a gente vai fazer. A direção da inspeção econômica pede apoio da população para melhor eficácia dos seus serviços no combate à especulação de preços. Na Ilha do Príncipe, foi criada a Associação Regional de Dadores de Sangue, denominada Vida RAP, uma iniciativa da Associação Mais Vida. A cerimónia encera o quadro de inventos desta Associação de Doadores de Sangue em Santo Meio Príncipe Mais Vida. Concluímos ontem a nossa campanha de doação de sangue. Apesar de poucos balões recolhidos, acredito que foi sucesso. E, para a minha surpresa e para a minha satisfação e orgulho próprio, o nosso trabalho de ontem acabou salvando uma vida ainda ontem. Então, isso é de louvar. Nela, oficializou-se sua congênero regional, designada Vida RAP, com o propósito de continuar a trabalhar para mais vidas ao nível do país. Fazer doação de sangue é salvar a vida. É uma coisa que estamos a fazer hoje. Estamos a fazer hoje para dar alguém, amanhã também pode ser alguém para fazer, para nos dar. Então, logo, logo, o maior nosso objetivo é sensibilização. Por quê? Porque nós temos que sensibilizar, informar as pessoas para saber qual é a utilidade de fazer doação de sangue. Governo regional, através da Secretaria de Assuntos Sociais e Capital Humano, participou, ativa e massivamente, neste exercício de salvar vidas. Fica o nosso engajamento. Espero que Vida RAP articule o máximo possível, mas máximo mesmo. Bebem da experiência que a Associação de Doadores Santo Meio e Príncipe já tem. A experiência que eles já têm, o engajamento que já têm. Não hesitem em ligar. Não hesitem em procurar. Não hesitem em articular o máximo possível naquilo que vocês, que seja a vossa dificuldade. Eu creio que estarão prontos para poderem também acolher-nos, acolher a vocês, não a vocês, mas a nós, porque nós todos somos a parte integrante nessa jornada. Esteve a ajudar a causa, a Organização Mundial de Saúde, o MS, e Confissão Religiosa muçulmana no país. Sangue, como estamos no mês de doação de sangue, é muito importante para nós todos, que são os responsáveis, responsáveis do governo, hospital, ou de outras associações. É a nossa responsabilidade de nós todos. Vamos sensibilizar e motivar pessoas que salvam a vida de alguém. Qual a recompensa com Deus, em primeiro lugar? O dia 14 de junho é o dia mundial daqueles que doam sangue voluntariamente. E hoje, a ONG, reconheça de que todos os países africanos devem chegar pelo menos a 80% do doação benéfica. Nós, a nível nacional, ainda estamos a 60%. E com 20% de adoros repetidos, de adoros que regular. Ainda não atingimos a nossa meta, que é que estamos a prontos. Mas, espero, com esforço de todos, possamos conseguir. Criada na Ilha do Príncipe, Associação Vida RAPE, parceira da sua congênere, Santo Mepríncipe, Mais Vida, para doar sangue e salvar vidas no arquipélago. Dezenas de familiares dos estudantes mortos no Uganda reuniram-se para o funeral das vítimas de massacre. Notícia para acompanhar depois do intervalo. E o final, boa noite. E o final é a promised -o. Dezenas de familiares